Os dados obtidos na ANA ou na FUNCEM, os dados fluviométricos, eles podem ser dados brutos ou dados consistidos. O que consiste os dados brutos? Os dados brutos são aqueles dados que não sofreram nenhum tipo de tratamento para identificar erros grosseiros, ou então ter algum tipo de preenchimento. Então é o dado na forma como ele foi obtido e enviado pelo observador meteorológico, ou então pela estação de coleta. Esses dados podem ter algum tipo de erro no sensor, ou erro de anotação pelo observador meteorológico, ou ainda o observador meteorológico adoeceu e você também não teve a informação em um determinado dia. Então a gente tem que fazer uma análise desses dados. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Então na realidade, quando você obtém uma série polviométrica, a primeira coisa que você vai identificar é a detecção de erros grosseiros e pontos ativos. O que é que é isso? Você pode ter um caso de que o medidor observou uma chuva de área de 30 milímetros e na hora de grafar isso na ficha, ele esqueceu do ponto e apareceu 300, ou a pessoa que digitalizou essa ficha colocou 300. Então existem erros que são erros grosseiros. E aí a gente vai ter que fazer a identificação desses erros grosseiros. E em algumas situações onde pode haver falha, problema de um aparelho de registro, ou com o operador no posto, e aí a gente vai ter também que identificar esse problema de falhas também e fazer o preenchimento. Mas vamos primeiro focar aqui nessa questão da detecção de erros grosseiros e pontos atípicos. A gente pode fazer uma avaliação inicial e identificar quais são esses pontos atípicos para saber se é um erro ou se foi um valor muito alto mesmo e ele tem legitimidade para estar na série. Então a gente pode identificar aqui um limite superior e inferior para as observações. Como é que esse limite inferior e superior a gente consegue ter? Então a envoltória de máximo e de mínimo, valores que estiverem dentro desse domínio, entre esse máximo e esse mínimo, eles vão ser valores que são críveis, que são passíveis de a gente acreditar que são verídicos. E valores que estão fora são valores, são pontos atípicos que a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada. Então os máximos 20 são dados por essa equação, onde x médio é a média, aqui é o desvio padrão dos dados observados, e k é dado por essa equação aqui, onde n é o número de observações da série. E esse erro aqui tem uma probabilidade de 10% de você ter valores fora dessa faixa. Então com isso aqui a gente consegue fazer a identificação desses pontos atípicos. Seria plotar a série e a gente ver se tem algum dado que está fora desse range, dessa amplitude. Depois disso a gente vai ter aqui preenchimento de falhas. Então a gente vai ter, pode ter na série temporal, algum dia ou mês, que a gente não teve informações. Então o que fazer nesse tipo de situação? Então o primeiro ponto que a gente queria falar sobre a questão de preenchimento de falhas, é que normalmente a gente preenche falhas mensais e anuais. A falha diária ninguém preenche, exatamente em função da variabilidade espacial muito grande das precipitações durante um dia. Então se a gente precisa de uma série temporal diária numa bacia hidrográfica, você não tem informação de um posto, você não vai fazer o preenchimento da informação daquele posto usando os postos circunvizinhos. O que normalmente a gente faz é aplicar um método, por exemplo, de cálculo de precipitação média e excluir aquela informação daquele posto naquele dia que não tem. Então o preenchimento de falhas vai se dar basicamente para os totais de chuva mensal e anual, nunca para a precipitação diária. Então quais são os métodos que nós temos para o preenchimento de falhas mensais e anuais? O primeiro deles é o que a gente chama de método da ponderação regional. Você pode utilizar um segundo método que seria regressão linear. Um outro seria uma regressão linear com o peso R, que a gente vai ver. E o quarto método, o método do vetor regional. Então o primeiro método de preenchimento de falhas, método da ponderação regional, é muito simples. Com o que consiste? Você vai exatamente utilizar os postos circunvizinhos, postos pluviométricos próximos àquele posto onde tem a falha. Para cada um desses postos pluviométricos vizinhos A, B e C, nós vamos calcular a média da precipitação de longo prazo nesses três postos. E a gente também vai conhecer a média de longo prazo daquele posto que eu desejo realizar o preenchimento da falha, num dado mês. Então depois disso, com essa média do posto em foco e dos postos circunvizinhos, eu vou fazer a média utilizando a razão entre a precipitação naquele posto e a precipitação no posto circunvizinho como sendo o peso. Eu vou, basicamente, ponderar a precipitação que aconteceu naquele mês, o posto A por esse fator e fazer o mesmo por demais postos. Um terço desse valor vai ser o valor que eu vou utilizar para fazer o preenchimento, ou seja, o valor esperado da precipitação naquele mês que eu não tive informação, ou naquele ano que eu não tive informação. Vamos aqui dar uma olhada nisso. Preenchimento de falhas. Então aqui tem uma planilhazinha que já vai ter exemplos, né, de como é feito essa, como é que se utiliza essa metodologia. Então a apoderação regional aqui, por exemplo, eu tenho aqui três postos pluviométricos e faço o preenchimento desse posto, o preenchimento da falha quando é necessário, utilizando a informação dos postos circunvizinhos. Então, preenchimento aqui, o posto aqui, por exemplo, do aeroporto, e aqui são os demais postos pluviométricos aqui de Fortaleza. Então, tem informações em vários meses e tem meses que eu não tenho informação. Por exemplo, vamos pegar esse mês aqui que eu não tenho informação. Nesse mês que eu não tenho informação, como eu preencho? Eu vou preencher fazendo aqui aquela média ponderada com os postos circunvizinhos. Então, pego três postos circunvizinhos, se quiser pegar mais também pode ser feito assim, e a partir daí eu faço esse processo de ponderação. Outra metodologia é a metodologia do preenchimento de fase através de uma regressão linear. Então, a ideia básica é o quê? Eu vou ter aqui os postos circunvizinhos, que vão me dar a informação da prestação no dado mês, e aqui eu vou ter a precipitação do posto que eu quero preencher, o Y. Então, eu vou fazer a estimativa de precipitação. Então, utilizo períodos comuns onde eu tenho a precipitação no posto que eu quero preencher, e nos demais postos, e utilizando esse período comum entre esses postos, eu faço a regressão e calculo, usando mínimos quadrados, e calculo qual é o coeficiente A e B, e aplico depois esse coeficiente A e B para poder fazer o preenchimento da falha. Então, como é que isso é feito? Vamos ver aqui. Ótimo. Regressão simples. Pronto. Então, eu tenho o porto do PC, que está sendo utilizado aqui para poder preencher o total anual do porto do aeroporto. Então, faço a regressão entre os dois portos, é dado por essa equação, com isso eu tenho A e B, e com isso eu faço o valor corrigido. Quando eu tenho o dado observado, melhor, eu utilizo o dado observado, e quando tem falha, eu utilizo a regressão. Com isso, eu faço o preenchimento a partir de uma regressão simples. Terceira metodologia, é exatamente o preenchimento de falha, utilizando o método da regressão linear com o peso R. Como é que é isso? Eu vou calcular o coeficiente de correlação entre dois postos, e eu vou fazer uma média ponderada, onde o peso de cada um dos postos é o coeficiente de correlação daquele posto que eu estou utilizando como pré-editando, como pré-editor, para a correlação entre o posto pré-editando e pré-editor. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o posto Y que eu quero estimar o valor, e o posto X que eu vou utilizar como sendo estimador, a correlação entre eles, X1 e Y, é o peso do posto X1. J igual a 1, 2, 2, e assim sucessivamente. Então, faço essa regressão. Qual é a vantagem desse método com relação ao método anterior? No método anterior, eu tenho que calcular um conjunto de pares da regressão, posso fazer uma regressão múltipla, mas nesse caso eu teria que calcular para cada conjunto de postos que eu tenho para pré-editando. Então, esse conjunto de postos, por exemplo, eu tenho o posto A, B, C, D, então tem períodos que eu vou ter AB, tem períodos que eu vou ter BC, tem períodos que eu vou ter ABC, D, então para cada uma dessas configurações eu teria que ter um conjunto de coeficientes. Nesse caso, não. Se eu não tenho um dado mês, um posto, eu simplesmente tiro o coeficiente de regressão dele. Com isso, fica mais fácil fazer a operacionalização disso. Um exemplo disso também pode ser encontrado na planilha. Então, aqui a gente tem essa regressão ponderada, onde aqui a gente calcula qual é o valor desse R, e dado o valor do R, e qual é o valor do R, e qual é o peso que tem. Aqui eu estou utilizando dois postos, FUNSEM e PC, para poder prever o aeroporto. Quando eu tenho dois postos, eu tenho um tipo de previsão, quando eu tenho só um, eu só utilizo um deles. E assim a gente tem condição de utilizar a maior quantidade de informação disponível para poder fazer a previsão, diminuindo o custo de operacionalização dos cálculos. E aí E aí